A gente sempre é muito sincero, mas eu acho que dessa vez esse vídeo vai ser um dos vídeos mais sinceros que eu já gravei. A gente sempre é muito sincero aqui gravando pra vocês, mas tem coisas que a gente não fala, tem coisas que não é que a gente esconde, a gente simplesmente não expõe, principalmente se tratando da vida privada, da vida familiar, porque é uma coisa muito complicada que cada um tem uma opinião e no final nada vai ser entendido da maneira que muitas vezes você quer. Eu não sei nem como conversar com vocês, eu simplesmente resolvi gravar e eu não sei nem direito o que falar, mas eu sei de uma coisa que muita gente que assiste nossos vídeos, eles se sentem tanto em família que eu resolvi daí fazer esse vídeo justamente por isso. Várias pessoas nos escrevem e falam assim, nossa eu assisto tanto vídeo de vocês que eu me sinto já em família, eu tenho como se fosse uma intimidade com vocês, por isso até que eu escrevo no Instagram, aliás se não segue no Instagram, segue lá, muita gente deu um contato direto com a gente pelo Instagram, e isso é muito legal porque as pessoas se sentem em família, e hoje o papo vai ser justamente um pouco sobre isso. Magali saiu pra trabalhar e eu tô em casa porque, digamos, eu esteja de luto, sim, meu pai morreu essa semana, aliás tem um dia que ele morreu e como eu acho que vocês também de uma certa maneira fazem parte da família Luba, acho que a gente pode se abrir um pouquinho mais aqui e conversar com vocês coisas que a gente nunca conversou. A história do meu pai é uma longa história que eu não me lembro se eu já falei aqui em vídeo ou em algum lugar, mas o meu pai ele tinha um grande problema com o alcoolismo, era alcoólatra, fumava muito, bebia muito, então é um tema que na nossa família a gente já tenta há muito, 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 muito tempo fazer que ele parasse com isso, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a saúde vai se entregar e não adianta. Em outras palavras, a gente sabe que o corpo não vai aguentar e uma hora já era. E foi o que aconteceu com o meu pai, já tem um dia que ele se foi e eu não quero que esse vídeo seja um vídeo pesado, que vocês ficam tristes comigo, nada disso, até por isso que eu tô aqui gravando, eu consegui ter uma força que nem eu sei da onde, porque o meu pai ele já tem muitos anos que ele é alcoólatra, então já tem muitos anos que a gente bate na mesma tecla, sabe? Eu tenho muitos anos que principalmente a minha irmã aqui da Suíça, que chegou muito antes de mim aqui na Suíça, ela já tentava desde essa época fazer que meu pai mudasse, para que a minha mãe e nós lá no Brasil, que morávamos ainda no Brasil, pudéssemos ter uma vida normal, né? Minha irmã aqui fez de tudo, depois eu cheguei na Suíça, a história continuou a mesma. Meu pai continuava e com o tempo, naturalmente a saúde vai se entregando. Enfim, passou aí seus 15 anos, mais ou menos, 16 anos digamos, foi ano passado e meu pai teve a primeira queda grande. Queda grande é o quê? Ele foi para o hospital, estava entre a vida e a morte, os pulmões já não funcionavam mais, por causa do que ele fumava e tal, alguns órgãos já estavam muito fracos, então com o tempo o seu sangue acaba ficando fraco demais, sabe? E eu não sei exatamente como explicar isso, mas enfim, os órgãos do meu pai já não eram mais os mesmos. Enfim, ele teve um AVC, saiu do hospital, graças a Deus, saiu só que ele saiu com, não sei se dava para dizer, uma deficiência, mas ele já não falava, ele já não era mais o mesmo, ele falava, porém, não falava coisa com coisa. Enfim, ele teve uma demência alcoólica, que no começo não lembrava de tudo, e se lembrava a gente não tinha como saber. Eu já tenho um ano que eu não converso com meu pai, na verdade seis meses foi a última vez que eu conversei com meu pai, tentei, na verdade, conversar com meu pai por telefone, mas não era aquela coisa tipo pai e filho, sabe? Porque ele já não era a mesma pessoa, ele estava ali, só que é uma outra pessoa, ele já não reagia como o meu verdadeiro pai, sabe? A última vez que eu conversei com ele, decentemente, conversa que você pode dialogar e tal, acho que deve ter com certeza um ano. Essa semana minha mãe mandou umas mensagens para minha irmã, minha irmã me encaminhou falando que o meu pai estava muito mal, e ele foi encaminhado para o hospital, chegando no hospital não era de se esperar, os órgãos, principalmente os rins, já não eram mais os mesmos, já não funcionavam direito, já não reagiam, porque quando você bebe muito, você acaba com seus rins. Como não era de hoje que ele já bebia, ele até, em outras palavras, médicos falaram, o seu pai é muito forte, porque ele tem 63 anos, e ele veio até hoje, sobreviveu até hoje, bebendo há muitos anos, muitas pessoas com 30, 40 anos já tiveram aí a vida levada por causa do alcoolismo, e seu pai tem 63 e está aí em pé, depois de passar por tantos AVCs, AVCs? Enfim, ele já suportou tanta coisa e continuava vivo, que para a gente isso daí era mais do que um milagre, só que essa última vez que ele entrou no hospital, a gente já estava assim, sabe, saturado, a gente já sabia que o nosso pai não era mais nosso pai, que mesmo ele estando ali, ele já não era uma pessoa mais feliz, ele já tinha se entregado, sabe, você morre muitas vezes, quando você pega e você entrega a sua vida, quando você deixa de viver, você já morreu mesmo estando em vida aqui, e eu acho que foi a situação do meu pai, o meu pai se entregou, o meu pai não queria mais viver, ele não tinha mais gosto para a vida, e eu acho que é tudo consequência do alcoolismo, sabe, ele já tinha uma, isso é um vício que ele precisava muito, que depois que ele saiu do hospital, há um ano atrás, ele voltou a beber, ele não desistiu, ele não parou de fumar e tal, e a gente não tinha o que fazer, vocês podem até se perguntar, pô, vocês não fizeram nada, fizemos, tentamos, se tinha alguma coisa que a gente pudesse fazer fora do que a gente tentou, a gente não sabe, mas a gente tentou, desde achar algum plano de vida para ele, sei lá, fazer algum negócio e tal, ele tentou, a gente tentou um lugar para ele ser internado e tal, mas o lugar não foi legal, ele próprio falou que, se colocassem ele num lugar desse, se ele ia pegar a própria cinta dele e fazer aquilo que vocês sabem, sabe, e daí a gente não queria isso também, a gente não sabia o que fazer, sério, e daí nessa última vez que ele caiu, semana passada, dessa última vez que ele esteve no hospital, que foi poucos dias atrás, os rins não funcionavam, ele foi internado na UTI, deixaram ele lá com alguns medicamentos, acho que 24 a 30 horas mais ou menos, só que o médico falou é que não adiantaria muita coisa, que teria que a partir de um momento testar, desligar alguns aparelhos, para ver se os órgãos começam a funcionar, para ver como é que eles vão agir, para ter uma consulta mais a fundo, para ver se tem alguma saída, e não tinha, estavam fracos demais, mas infelizmente meu pai se foi, mas eu fico triste sim, com certeza meu pai é, cara, pai é pai, muita gente que está me assistindo aí, com certeza perdeu já um pai, eu sei a dor que vocês sentem, porque eu senti a mesma dor, eu sei que por dentro, às vezes a gente está cheio de dores, mas por fora eu sei que, eu também tenho que ter força, e eu tenho força, porque eu sei que meu pai está em um lugar melhor, porque ele estava sofrendo aqui, ele não estava vivendo, ele estava sobrevivendo, ele já estava uma pessoa que já tinha se entregado, então eu estou muito feliz de ele estar em um lugar melhor, de verdade, eu me sinto mais leve agora, meu pai pelo menos, estando em um lugar melhor, porque, cara, a vida que ele estava vivendo aqui, só nos deixava triste, porque a gente sabia que, ele estava infeliz, ele estava continuando bebendo, ele não era uma pessoa, de consciência, 100%, a gente sabia que muitas vezes, ele tinha ações, que era de uma criança de 5 anos, ou seja, era meu pai, só que, sabe quando a pessoa com o tempo, ela se torna um pouco, para lá de Bagdá, acho que vocês me entendem, sabe, então meu pai estava nessa situação, então ele ter morrido, a gente não fica feliz com isso, mas a gente fica feliz que, a gente vai parar agora, de estar triste, ou preocupado com ele, sem saber se, ele vai dormir na rua ou não, mesmo sabendo que meu pai tem uma casa, a gente, ele não tinha controle, ele saia, a gente não sabe se ele ia voltar, porque ele bebia, sabe, então tinha coisas que a gente ficava muito preocupado, sabe, a gente tentava até desligar, para tentar continuar a vida, né, a gente fica mais aliviado com tudo isso, porque a gente, sabe que a gente tentou de tudo, a gente não é pessoas que, sei lá, abandonou o pai, ou algo assim, não, muito pelo contrário, ele teve todas as ajudas, que vocês imaginarem, mas sabe, o vício, é um, cara, vício, é coisa mesmo, do bichinho ruim, meu Deus do céu, cara, se você aí, não sei, se eu puder ajudar alguém, com esse vídeo, se você tiver entrando em algum vício, entra não, cara, sua família vai sofrer muito mais do que você, sem contar que você vai perder a vida cedo ou tarde, né, enfim, a gente está muito aliviado com isso, porque era uma situação que não vale a pena viver, você está mais, sei lá, é uma palavra forte falar isso, mas você está mais vegetando do que vivendo, sabe, eu tenho certeza que vocês que são da família Loba, vocês vão me entender, e até por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente que se sente de verdade, família Loba, então, eu me senti no dever de conversar aqui um pouco com vocês, coisas que eu nunca falei, eu acredito que eu nunca falei num vídeo sobre isso, isso é muito pessoal, isso é meus pais, a minha mãe é, ela está passando por uma situação difícil agora também, é uma situação difícil para todo mundo em volta, sabe, só que ao mesmo tempo que é difícil porque meu pai se foi, a gente sabe que é um alívio para todo mundo, eu não estou contando 1% de tudo, porque senão vou fazer um podcast aqui, porque vai ser muito, 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 muito tempo de vídeo, por isso que eu estou tentando resumir o máximo possível, que é uma situação que já vem de muito tempo, que a gente está passando por isso, sabe, então por isso que eu acredito que foi um alívio não só para nós aqui, principalmente que moramos longe, um alívio também principalmente para as pessoas que estão lá perto, minha irmã que mora lá no Brasil, minha mãe que mora no Brasil, que são as mais afetadas, porque elas estavam ali junto na casa, diariamente, às vezes é, vivendo com meu pai, sentindo aquilo, tendo aquela, aquela convivência, e vendo tudo aquilo, acho que para essas pessoas ainda é muito pior do que para a gente, que vê de longe, imaginando a situação, pela situação que a minha mãe conta, que a minha irmã conta, então, é uma situação que a gente fica bastante aliviado, sabe, tem uma história que, eu fui há uns 10 anos atrás, lá no, visitar meu pai no Brasil, meus pais, minha família, e eu cheguei uma vez no sítio onde meu pai morava, minha mãe morava na cidade, mesmo eles estando juntos na época, minha mãe morava na cidade, meu pai no sítio, e eu cheguei, era umas duas da tarde, meu pai estava bêbado, sabe, encostado assim, na, na mesa, sentado numa cadeira, numa mesa, numa área, cara, aquilo lá, eu me fugia as palavras, eu não tinha, sabe, quando você tenta falar, e você não consegue falar, eu cumprimentei meu pai, ele já sabia que eu estava ali, eu já não, eu só fui visitar ele mais uma vez, dos dias que eu estava ali, e daí ele meio que acordou assim, mas se via que ele estava bêbado, ele não estava em sã consciência, era de manhã até de noite, muitas vezes, bebendo escondido e tal, e eu fiquei muito triste, sabe o que é você viajar, do outro lado do mundo, para visitar seus pais, e você chegar e ver uma situação dessa, cara, te dá uma tristeza, não acaba com as suas férias, mas, te dá uma angústia, uma coisa ruim, que você não tem ideia, só morando longe, para você entender isso, passou umas 3, 4 horas, a gente começou a cozinhar, umas 5, 6 da tarde, e eu conversando com meu pai, ele já estava mais assim, normal, não estava com álcool na cabeça, acho que eu já tinha passado, ele tinha tomado banho, e daí eu fiz uma proposta para o meu pai, nesse dia, eu falei assim, meu pai, pai, eu tenho um terreno ali, muito bem localizado e tal, eu queria comprar o vício do meu pai, eu falei, pai, eu compro o vício do senhor, e o sonho do meu pai era, sei lá, abrir um negócio, fazer alguma coisa, e era numa pequena avenida, numa pequena cidade, que já dava para começar, recomeçar a vida, sabe, eu falei, pai, eu compro o vício do senhor, e o senhor me dá esse vício, o senhor para de beber, e eu dou esse terreno para o pai, o pai constrói lá o que o pai quiser, um negócio, pode fazer o que o pai quiser, ele me falou só assim, ele me chamava de negão, sabe, meu apelido no Brasil é, entre amigos, família neguinho, e meu pai me chamava de negão, ele falou, negão, meus filhos já estão tudo criados, tudo encaminhado, minha vida já, já cheguei onde eu queria chegar, e se Deus quiser, eu vou morrer em paz, eu vou morrer feliz, se eu morrer agora, eu não vou parar de beber, eu não vou parar de fumar, sabe, aquilo lá, me doeu mais ainda, porque meu pai, querendo ou não, é, é, como explicar isso, ele simplesmente, estava entregue, ele simplesmente falou, se eu morrer hoje, dane-se, em outras palavras, é isso, ele simplesmente falou que, se ele morrer amanhã, ou depois da manhã, ele vai feliz, porque os filhos já estão tudo criados, e ele só quer continuar bebendo e fumando, daquela maneira que, ele já vivia, que ele não queria nada da gente, sabe, então, você vê que a pessoa, se entregou, cara, é triste para mim, eu sei que é muito triste também, para outras pessoas, eu sei que tem muita gente, que passa por situações, é, diariamente, principalmente casais, com, tem problema de, sei lá, vício que os filhos têm, que o marido, a esposa, eu sei que tem muita gente no mundão, vivendo uma situação dessa, e peço a Deus que, de algum jeito, possa confortar o coração de todo mundo, aí, melhorar essa situação, só queria mesmo, desabafar um pouquinho aqui com vocês, porque, eu sei que vocês, sim, também fazem parte da família Luba, e eu sei que vocês vão gostar, de saber um pouquinho, da nossa intimidade, para, talvez, aproximar mais a gente, para vocês não verem, só a gente lá, como um casalzinho da internet, ou algo assim, não, a gente é ser humano, a gente trabalha, a gente chora, a gente também tem problema, sabe, enfim, fique bem, fique com saúde, e espero que a gente se vê, no próximo vídeo, e, lá seja mais divertido, do que aqui, tá bom, abraço para vocês.